Mineração artesanal é uma atividade que traz muitos problemas para a comunidade Erosão do solo tem forminação do meio ambiente e modificação por mergulho e outros acidentes Meio ambiente é uma responsabilidade de toda a gente Promover a saúde pública é uma responsabilidade de toda a gente Mais uma vez, direito à saúde Todos têm Mais uma vez, direitos à saúde Todos têm Não importa se és pobre Não importa se és vivo Direitos à saúde Pode mais vezes, vai Pode mais Direitos à saúde Todos têm Porque eu não vi Direitos à saúde Todos têm Não importa se és pobre Não importa se és vivo Querei com a saúde Não importa se és vivo Obrigada Nos extraterrestres Não importa se és vivo Em